Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Em 2021, eu li todos os livros de Bridgerton e fiz um vídeo pra cada livro aqui no canal, junto com a galera do coletivo de leituras. Se você ainda não participa desse grupo lá do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição. Minha maior expectativa pra 2022, de longe, era a segunda temporada de Bridgerton por vários motivos. Primeiro, porque eu me apeguei muito ao mundo de Julia Quinn, ao todo o universo de Bridgerton que ela criou nos livros. E, claro, o segundo e grande motivo era ter nos meus favoritos Anthony e Kate, que eu achava que eram personagens que entregariam tudo na série, principalmente pela escolha da atriz que faria Kate nessa segunda temporada, e pelo Anthony, que a gente já conhecia da primeira temporada. E o que eu recebi? Um grande balde de... Diminua suas expectativas. Obrigada! É isso, vamos falar um pouquinho sobre Bridgerton, sobre três dias depois da maratoxinha. Será que eu continuo com a mesma opinião de sexta-feira, depois daquele primeiro impacto? Depois de tantas entrevistas e tantas coisas ditas, até pelo próprio elenco da série, será que eu ainda penso a mesma coisa? Bora falar sobre isso. Cara, vocês sabem que, de longe, eu sou a pessoa que defende muito as adaptações literárias, como sendo algo que a gente tem que esvaziar a nossa mente e o nosso coração para receber o que aquele roteirista ou aquela produção decidiu fazer em cima da história original que recebeu. Passei anos defendendo isso para o fandom apaixonado de Game of Thrones. Falo isso constantemente nas lives de Outlander também, e vários outros conteúdos que eu já fiz aqui no canal. Um dos maiores exemplos, para mim, de adaptação que acertou muito em mudar, inclusive, a história foi a adaptação de Sombra e Ossos, que eu considero a série infinitamente superior ao livro que eu li e achei, assim, desencontrado e muito confuso. Quando eu li Bridgerton e assisti a primeira temporada, reassisti diversas vezes e acessei aquele universo pelo olhar do Chris, que era o showrunner da série, eu falei, cara, eu entendi o que ele fez e faz muito sentido. Entregar esses personagens vivos coexistindo em uma mesma timeline, porque, assim, nos livros a gente vê cada livro focando em um casal diferente e a história é 100% sobre eles. Eventualmente a gente recebe ali a participação de um ou outro personagem, mas na prática a história é totalmente centrada naquele casal que é protagonista da história. E eu curti muito a alteração que foi feita para o universo da série na Netflix, exatamente porque eles colocaram todos os personagens vivos reagindo e até levando conteúdo para influenciar a história do casal que estava centrado ali naquela temporada. No caso da primeira temporada, Daphne e Duke, eu acho, inclusive, que a série conseguiu melhorar a jornada deles. Eu acho os personagens extremamente vazios no livro, eu acho que a série conseguiu dar um tempero a mais. Os atores conseguiram colocar esse tempero também e a história ficou muito melhor. Quando a gente chega na segunda temporada, que de longe é um dos meus casais favoritos da trajetória de Bridgerton, eu esperava, principalmente, que Kate e Anthony me entregasse aquele empoderamento dos dois personagens que a gente viu no livro, mas de uma forma muito melhor trabalhada. Com um contexto muito melhor trabalhado, porque a gente sabe que a Shonda, por ser uma grande novelista, ela gosta de camadas e ela gosta de entregar drama em camadas para justificar, inclusive, as ações dos personagens. E eu estava muito aberta para receber todas as alterações que ela tivesse interesse de me entregar ali dentro dessa história, principalmente para os personagens de Anthony, Kate e Edwina, que protagonizam muito essa trajetória de drama do segundo livro. O segundo livro, para mim, é um dos piores em termos de classificação de personagem. Porque o Anthony é extremamente desagradável em muitos momentos da história. E a Kate, por outro lado, ela é muito travada em determinadas situações, estou falando do livro, que a impedem de ser feliz mais rápido. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Quando a gente chega na segunda temporada de Bridgerton e começa a acompanhar a história desse casal, a gente já percebe que a Kate chega na história muito inferior ao que ela começa, o próprio livro. Porque ela chega com uma questão familiar de mentira, com um núcleo familiar que é completamente diferente em sua estrutura do livro. E isso já traz um pouco de desconforto para a gente, que é muito fã da personagem, e sabe como ela é extremamente preocupada com o bem-estar da Mary e da Edwina. O tempo inteiro, tudo o que ela faz, tudo o que ela pensa, todas as atitudes é extremamente focada na felicidade dessas duas personagens, que são a essência do amor, a essência do núcleo familiar que ela tem e conhece desde pequena. A Kate da série é transformada numa personagem que mente para sobreviver. E eu acho esse argumento, para essa personagem especificamente, extremamente desconfortável para quem admira a Kate dos livros. Ah, mas aí você está colocando uma expectativa que, obviamente, gerou uma grande frustração. Sim, e esse vídeo é sobre isso. É sobre uma pessoa que leu um livro, se apaixonou por uma personagem, e pela estrutura que essa personagem carregava desde sempre, e que quando chegou na adaptação, entendeu que o que foi feito ali, deu demérito para toda a construção da Kate do livro. Então, para mim, essa personagem, ela foi destruída em sua essência. O argumento dela existir, e toda a luta que ela trava no livro, e que, para mim, é parte fundamental do desenvolvimento da personagem, na futura Senhora Bridgerton, que ela será, para a sociedade e para a família Bridgerton, nesse momento, eu não consegui enxergar essa curva de crescimento na série também. Essa construção inicial da Kate foi o que desandou desde o início a história. Porque na hora do Vamos Ver, quando ela precisou se posicionar em um momento de alta crise familiar, ela não conseguiu, porque ela não tinha essa força construída na história. Do outro lado, a gente tem Edwina, irmã da Kate, que, nos livros, é uma menina extremamente sensível e carismática, que tem uma empatia além do limite com a irmã. Na série, eu entendi que eles colocariam um ponto a mais ali, de personalidade, até porque ela foi criada pela Kate e pela Mary, que são duas mulheres de extrema personalidade, e que ela não poderia ser tão encantada e tão iludida. Afinal de contas, a série tenta se aproximar ao máximo que pode da vida real. Só que a relação da Edwina com a Kate se tornou uma relação desagradável para o fã das duas personagens. O ponto maior de desagrado é que a Edwina realmente se apaixona cegamente pelo Visconde. E a Edwina do livro, por mais que ela se encante com todo aquele mundo de casamento, por mais que ela seja uma romântica incorrigível, ainda assim, ela tem a visão da irmã e a visão do cenário de que o Visconde não a faria feliz de forma alguma pelas coisas que ele fala e pelas atitudes que ele tem. Ela, inclusive, no livro, consegue se apaixonar por alguém que, de fato, combina com ela. E eu acho que a Edwina da série foi colocada de uma forma muito inferior em termos de percepção de mundo. Ela não consegue enxergar a realidade através dos olhos de uma romântica. Ela enxerga apenas a meta de vida de se casar com um homem muito importante da sociedade. E eu achei que isso também foi um demérito ali para a personagem, porque ela é mais inteligente do que isso. Por mais que a Julia Quinn entregue para a gente personagens femininas extremamente estereotipadas dentro do universo regencial desse século XIX aí da Inglaterra, que teve tanto romance escrito até hoje, ainda assim, eu acho que pesaram um pouco na mão da Edwina. Ela deixou de ser uma romântica protagonista de um livro de romance do século XIX e passou a ser uma menina completamente banal. Ela entrega uma visão de mundo muito cor-de-rosa, muito diferente do que ela faz no próprio livro. Então eu acho que isso estragou um pouquinho o tom da personagem ali na série. Quando você pega o Anthony e traz ele para a primeira pessoa na série, você enxerga um cara muito mais tranquilo e responsável do que o próprio Anthony do livro. Eu acho que em certo ponto ali, a Shonda conseguiu acertar muito os volumes que o Anthony traz para essa história. Quando se trata de família, ele realmente tem um descontrole emocional muito grande. E eu acho que isso ficou muito mais claro na série do que no livro, para quem inclusive já tinha lido, conseguiu ver ali as atividades do dia a dia, a dor da perda do pai, o trauma de não conseguir casar e de não querer o amor. Eu acho essa história dele evitar o amor para não ser o Edmund de alguém muito mais justificável do que eu não quero casar com alguma pessoa desse jeito ou daquele porque eu vou morrer cedo, eu não quero ter... Sabe, eu achei que a justificativa da série, ela trouxe um argumento muito mais bonito e mostrou isso em imagens de uma forma muito mais legal. Só que eu acho que pesa na mão no momento que ele realmente pede a Edwina em casamento. Ali já tinha sido comprovado para ele que ele estava completamente apaixonado pela Kate. Não é uma comparação com o livro do Visconde que me amava, é uma comparação com a primeira temporada de Bridgerton que me desagrada. Se eles me entregaram o Anthony na primeira temporada que, por conta dos acontecimentos daquela parte da história, seria capaz de abandonar tudo e fugir com a primeira meretriz que ele se apaixonou muito, entre aspas, por que ele não seria capaz de largar tudo para ficar com a mulher que ele realmente ama? E ele sabia que amava a Kate. Isso, para mim, foi completamente incoerente. Então, não. O ponto do Anthony não é comparação livro e série. É comparação série e série. A própria série destruiu a imagem do Anthony que eles haviam construído na primeira temporada. E isso, para mim, é incoerência de roteiro. A série, para mim, foi por um caminho, tanto de montagem, quanto de história, que foi completamente equivocado. Quando você se propõe a fazer uma adaptação literária, claro que você vai fazer alguns ajustes. E você verbaliza isso o tempo todo. Nas junkets, nos eventos, nas coletivas, na apresentação. A própria Netflix utiliza isso como argumento o tempo inteiro. Dizendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Só que quando você faz isso dentro da própria linha do tempo da história que você está contando, significa que você não tem controle sobre os seus personagens. E foi isso que me desagradou nele, que era, literalmente, o cara que estava guiando a história da segunda temporada. Indo um pouquinho mais a fundo na Eloise, como eu comentei durante toda a Maratoxinha. Inclusive, se você não assistiu a Maratoxinha, a gente teve comentários sobre todos os episódios aqui no canal. Eu vou deixar o link da playlist de Bridgerton aqui na descrição. E nessa playlist, você também consegue ver todos os vídeos sobre os livros que eu fiz em 2021. Na Eloise, eu tinha comentado na Maratoxinha que ela não era tão mimada no livro quanto era na série. Mas conversando com uma amiga, que também é muito fã dos livros, ela me falou que tinha essa sensação da Eloise ser muito mimada sim. E que ela acha que essa trajetória da Eloise na segunda temporada deu uma encorpada em quem ela é. E talvez isso justifique uma fuga dela das tradições do período casamenteiro de Londres. Com muito mais argumento que seja legal pra nós, mulheres que admiramos a Eloise como personalidade feminista dentro da história. No livro, ela meio que foge dessa rotina casamenteira pra um argumento de curiosidade. Muito por conta do que aconteceu com a Penélope e com o Collin. Não vou dar spoiler além disso. Dentro da série, se ela começa a construir uma história feminista pra Eloise, ativista, militante, que realmente se reuniria com os rebeldes só porque ela tem um pensamento que combina com o deles e ela tem coragem de fazer isso, essa Eloise não vai fugir à toa. Se ela fugir, vai ser porque ela realmente acredita que pode ter uma vida em que o domínio total da trajetória dela está nas mãos dela. Então eu acredito mais nessa Eloise agora e retiro. Tudo que eu falei sobre ela estar muito mais mimada na série do que no livro. Claro que eu tava com o ranço. E eu tenho certeza que você aí do outro lado pegou o ranço também em alguns momentos da segunda temporada. Falando um pouquinho da Penélope, a atriz que interpreta a Kate, Simone Ashley, deu uma entrevista pro iNotícias e falou que ela está muito animada pra ver mais de Penélope Collin, já que as suas histórias serão contadas na terceira temporada de Bridgerton. E isso me trouxe aqui à luz de uma coisa que foi falada durante a maratoxinha, que talvez a Shonda esteja encurtando essa história pra tentar contar tudo que ela quer contar em apenas quatro temporadas. A gente sabe que a Netflix já confirmou as quatro temporadas de Bridgerton, então a gente não sabe como vai ser esse universo da série depois da quarta temporada. A gente já sabe também que teremos spin-off sobre a Rainha, sobre a Danbury e sobre a Violet, então a gente tá aqui meio que numa seara de sem saber pra onde Shonda e Netflix estão indo com o universo da Julia Quinn. Mas a gente sabe, pela entrevista da Simone Ashley, que teremos a história de Penélope Collin sendo contada nessa terceira temporada. Eu acredito que talvez eles tragam um pouquinho de Benedict também pra essa temporada e já adiante ali algum conteúdo pra gente poder já começar a ver essa narrativa em paralelo, já que são livros e histórias que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. E a gente sabe também que agora, nessa segunda temporada, eles trouxeram muito da troca da Penélope e do Collin que acontece no livro deles. Então eu acredito que sim, que eles estejam realmente adiantando toda essa narrativa pra fazer uma grande miscelânea de acontecimentos e quem sabe, nessa terceira temporada, a gente tem até o salto temporal e mais de um casamento. Outro ponto que muita gente reclamou foi o pós-casamento de Kate e Anthony, que no livro é muito importante. Nessa mesma entrevista, a Simone disse que teremos mais desse pós-casamento na terceira temporada. E aí isso me preocupa um pouco. Porque já que a gente vai ter a história do Benedict e da Penélope e do Collin, eu acho que ficar mostrando esse pós-casamento da Kate e do Anthony vai ocupar muita tela também da história. Como eles já anteciparam acontecimentos do livro da Eloise, nessa segunda temporada, o meu grande receio é que a gente não tenha nenhum desses casais bem construídos. Óbvio, boa construção baseada na expectativa do fã. E não boa construção narrativa dentro da série. Então se eles ajustarem o roteiro e realmente conseguirem equilibrar todos esses personagens, sou a primeira a ficar muito feliz. Os biscoitos que a gente merece de todos eles, eu tenho certeza que eles vão dar. Agora, se eles não conseguirem equilibrar, o meu medo é seguir um pouquinho o ritmo dessa segunda temporada. Que pra mim tiveram escolhas de cena ali muito chatas, momentos muito longos que não precisavam ser, e até entediantes. E cara, pra gente que é fã de Bridgerton, assistir uma série e achar entediante é uma das maiores tristezas. Porque essa família é muito legal. Então eu quero gostar de Bridgerton, Shonda. Me deixa gostar dessa história. Eu continuo com a minha teoria de que Shonda se colocou muito em primeira pessoa na rainha, e que para destacar o spin-off que ela vai argumentar aí toda a vida de Violet Danbury e rainha, ela teve que dar tempo de tela para as três personagens. Da Violet fica fácil, porque a própria Julia Quinn entrega muito dela nos livros. Na primeira temporada, ela ficou um pouco mais em silêncio, mas nessa segunda temporada foi uma grata surpresa ver que eles trouxeram a Violet mãe presente. Aquela que realmente conversa com seus filhos, principalmente durante a temporada de casamentos. Agora, sobre a rainha. E a Danbury, eu acho que eles pesaram muito na mão. Colocaram muita coisa ali que não precisava. A Danbury mudou completamente de personalidade da primeira para a segunda temporada, e na boa. Uma rainha que não tem mais o que fazer, e que por conta disso fica organizando o casamento de um casal que absolutamente tanto faz, para mim não justifica muita coisa não. Então, eu acho que se eles querem colocar essa rainha efetivamente funcionando nessa série, precisa colocar no núcleo da Eloise, mas com força. Porque se a Eloise se mete com rebeldes durante um levante de guerra que está acontecendo na Europa, a rainha não deveria estar organizando o casamento. Ela deveria estar preocupada com a situação da Inglaterra nesse momento. Fico preocupada um pouquinho com a quantidade de romantização que está sendo colocada na mão dessa rainha. E eu espero que eles melhorem um pouquinho disso para a terceira temporada. Acabou minha cobertura de Bridgerton? Não. Ainda tenho muita coisa para falar sobre a Penélope. Inclusive, ela deu uma entrevista à atriz que faz a Penélope, a Nicola, falando sobre a personagem e sobre a curva de crescimento. Quero trazer um vídeo sobre isso para vocês. E já vou pedir aqui, se você tem mais conteúdos de Bridgerton, mais assuntos que você acha que precisa ser conversado e que precisa ser analisado, coloca aqui nos comentários que essa semana eu ainda vou trazer mais alguns conteúdos para vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e de mandar esse vídeo para a sua amiga, para o seu amigo que com certeza fã de Bridgerton saiu dessa maratoxinha bem irritado também. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho